Não sou economista, não estou aqui para fazer militância, direita versus esquerda, esquerda versus direita. Sou apenas um rélis mortal, cidadão comum, que habita aqui os andares de baixo. Aquele homem que trabalha desde os primeiros anos de vida, pagou impostos, taxas, uma existência inteira, pagou por aposentadoria, trabalhou, pagou, sem ter como dizer não quero pagar. Não, eu sou apenas mais um. Agora, eu posso ser tudo, menos alienado. Eu estou enxergando a minha volta. E quero agora, sem polemizar, sem levantar bandeira partidária, não. Apenas comentar o que estou vendo, perguntando a você se eu estou errado, se estiver, poxa, agradeço-se esclarecer a minha cabeça limitada e confirmar que eu estou preocupado. Estou muito preocupado. Razões, no meu modo de ver, não faltam. Agora, se eu colocar algum fato aqui que não condiz com a realidade, por favor, entre e diga, ó, isso aí é fake, isso aí não está acontecendo, isso aí é coisa que eu vou estar na cabeça. Eu só quero, eu só quero tranquilidade para viver. E outra coisa, eu só quero entender. Mas, afinal, do que eu estou falando? Estou falando da realidade coletiva do Brasil, um país que eu não conheço por sites, que eu não conheço porque eu ouvi falar. Não, país que eu conheço porque, por força de profissão, já viajei para todos os seus recantos e por várias vezes. Então, o que eu estou enxergando? O que eu estou ouvindo? Não ouvindo em comitês, em redes sociais, não ouvindo em padarias, conversando com a população local de cada região. Então, vamos por partes. As empresas privadas estão quebrando. É algo assustador, principalmente no comércio. Os grandes atacados, os grandes varejos estão sufocados. Eles não conseguem mais ter uma margem de lucro. O preço de custo ao preço da revenda, somado às despesas com funcionários, principalmente com impostos cada vez mais altos, está simplesmente sufocando essa gente. Em contrapartida, as empresas estatais, que até o ano passado, início de 2023, estavam dando lucro, agora estão fechando no vermelho. Aí você pode dizer, ah, mas a função de uma estatal não é dar lucro, é servir. Relativo. Por quê? Se fechar no vermelho, no vermelho não pode ficar. Alguém tem que cobrir o rombo da má gestão, porque só pode ser má gestão. E quem é esse alguém? É o Tesouro Nacional, é o governo. Mas para injetar dinheiro nessas empresas que são deficitárias, ele precisará aumentar a arrecadação. E o que significa isso? Mais e mais impostos. Então, uma empresa do porte de uma Petrobras, que tem o monopólio da estação, da extração e da comercialização de petróleo no país, se uma empresa dessas der prejuízo, que é algo inimaginável, mas se der, vai estourar em quem? Lá no pinhãozinho que ganha salário baixo, que terá que pagar mais impostos. E outra, o PIX. Poxa, essa maravilha que surgiu na vida de todos, que liberta, principalmente os pequenos, de estar em mãos de bancos, pagando os taxas. A gente pode receber, pode pagar, do celular, tem que ter que enfrentar filas, tem que ter que implorar para gerentes. Pois bem, o PIX, segundo consta, vão começar agora a cobrar impostos sobre transações realizadas com o PIX, transações comerciais, que é onde gira o forte do dinheiro. Ou seja, o comerciante que já está atolado vai ter que pagar mais impostos, ver se o lucro diminuir, porque virão impostos sobre o PIX. Meu Deus do céu, daqui a um pouco o governo vai cobrar imposto da cagadinha abençoada de todo dia. Ou seja, você pagará por gramas pescadas, não é possível. E outra, a gente está vendo que criminosos condenados, réu confessos, estão sendo libertados e tendo de volta os seus direitos civis. Ou seja, homens que deram um rombo de 300, 400 milhões, que não esconderam de ninguém, se quiserem se candidatar a cargos públicos, pode. Ou podem. Agora, ai de você que se quiser varrer rua na sua prefeitura e pleitear uma vaga se tiver uma manchinha no nome. Não entra. É estranho. E se não bastasse, estão dizendo agora que o operário, o funcionário, aquele igual a nós, que trabalha o dia todo, todos os dias, que já paga absurdos, falam em três meses do salário, são para pagar impostos, esse homem terá que voltar a ver parte do seu salário ser confiscada, porque isso é confisco. Serão obrigados a pagar contribuição sindical. Poxa, se é obrigado, não é contribuição, é imposto. É taxa. Não que eu seja contra sindicatos. Eu acho que a classe trabalhadora tem, sim, que se organizar e lutar por seus direitos. Que a guerra na iniciativa privada não é fácil, é um jogo de interesses. Só que eu estou falando desses sindicatos, não o que acontecia no passado. Porque nós tínhamos mil e tantos sindicatos que ganhavam dinheiro do governo e ainda tiravam contribuição dos pobres, trabalhadores, impotentes, que tinham que pagar em ponto final. Só que 99% desses sindicatos, entre aspas, eram portinhas de salinhas minúsculas perdidas em centros de cidades que ficavam o dia todo vazias. Se deviam cuidar de tudo, menos do interesse dos seus filhados. Se alguém acha que eu estou errado, eu cito um exemplo. Fala Porto Alegre, vale no Anel Central, pergunte para qualquer um sobre o prédio dos sindicatos. É um prédio que cada 10 lojas, 7 são sindicatos. Sindicatos? Aquilo mais parece corredor fantasma. E outra. A invasão de terras voltou. Poxa, eu cresci ouvindo. E o direito à propriedade é inerente. Poxa, eu quero sim que famílias e colonos sejam assentadas, mas a invasão de terra não é. A única arma, e quando eu falo arma, é no literal, que possui a reforma agrária. Muito pelo contrário. Eu só vejo políticos hoje apoiando a invasão de terra, que está enriquecendo gente. Muita gente está ganhando fortunas com isso. E ninguém mais fala em reforma agrária. Poxa, se a terra é improdutiva, se é comprovada, o governo tem como chegar lá, pegar essa terra. Sabe trabalhar essa terra? Chamar o agricultor que realmente quer trabalhar? E dar o papoce de um lote para ele produzir? E dar uma estrutura também, ferramentas, para que ele possa começar a sua vida na terra recém-recebida. Agora, o que a gente sabe desses invasores, é que eles invadem, fazem algazarra, não sei o que acontece, mas eles voltam e invadem. São invasores profissionais pouquíssimos ali, querem terra para plantar. Bom, alguns têm a mão mais fina do que escriturário, nunca pegaram uma enxada. Poxa. Eu estive no Nordeste agora. Cara, eu fiquei triste de ver a transposição do São Francisco, que estava assim a milhão. A água estava chegando, finalmente. E no último ano, parou tudo. Sabe o que voltou? Voltou o caminhão pipa, que pertence a famílias de coronéis, que cobram, e cobram bem, a água daqueles que, flagelados, que não tem como pagar, mas se obrigam a tentar dar um pouquinho de água para a sua família. E a luz, aquela luz que chegaria nos confins do Brasil, a gente só vê postes. A gente vê usinas de produção, mas não vê fios de transmissão. A luz não chega. Meu Deus. E outra. Eu não posso, eu não queria citar, assim, nomes, mas a nossa primeira dama está gastando fortunas, mas fortunas, algo escandaloso, para mobiliar o seu palácio residencial. Poxa, será que esses gastos necessários, são necessários, num país de desigualdade tão grande, já que ela não vê que esses gastos ofendem, magoam, o cidadão comum? Meu Deus. Para que essa ostentação tão gigantesca? Para quê? Será que ela precisa de tudo isso? E o que mais assusta é o discurso do seu marido, que fala que o Brasil tem que se endividar para crescer, pelo amor de Deus. Deus, a gente sabe que isso aí, isso aí é a padecal da economia, não tem como. Ninguém que gasta mais do que arrecada, ninguém que faz aumentar a sua dívida, está crescendo. Não. O que acontece é que está vivendo de aparência. O que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo. Digamos eu, no meu patamar de vida, de repente, recebo uma proposta de 50 milhões na minha conta a título de empréstimo. e esse empréstimo, eu vou pagar um juro considerável, mas só vou começar a pagar daqui cinco anos. Agora, imagine, eu com esse dinheiro na mão, na minha conta, eu compro uma belíssima casa, eu compro carro, eu saio para viajar, eu levo a vida que sempre pedia a Deus. quem olhar vai dizer assim, nossa, como ele cresceu. Não, porque essa dívida vai vencer. Eu vou viver de aparência durante cinco, seis anos, mas quando a dívida estourar, eu perco tudo e não pago nunca mais. Como o país é a mesma coisa. Então, o que estamos vendo agora são gastos acima da que a economia brasileira pode suportar. O Brasil, se continuar assim, vai quebrar. Ah, mas nos próximos quatro anos, nos próximos oito anos, vai ser uma maravilha, vai ter dinheiro a rodo, tá? Mas será um crescimento aparente. Quando a dívida vier, não será o grandão que irá pagar, e sim o pequenininho, porque a crise vai ser aquela assim de explodir tudo. Nós já passamos por isso, nós sabemos o que é. Então, o que parece, o que parece, não estou dizendo o que é, mas que o atual governo está preocupado nos números agora, ou seja, ele está gastando. passará a impressão de crescimento, o povo entrará em empolgação. Só que, digamos, daqui a sete anos, a dívida vai explodir. Só que vai explodir na mão de outro. Então, a impressão que ficará é que esse governo foi o melhor dos governos, e o outro que assumiu não teve competência para bancar o trabalho bem feito. E a gente sabe que não é isso. É muito fácil fazer dívidas, sair como herói, e deixá-las para outros pagarem. Aí eu não falo só de governantes, eu falo das gerações futuras. que iam pagar caro pelos abusos contra o dinheiro, e dinheiro não aguenta desaforo. E como um país em crise, como o povo já ganhando pouco e cada vez menos, porque pasmem, o salário mínimo em 2023 foi reajustado para menos de 7%, quando a gente sabe que o custo de vida, não estou falando em inflação, estou falando em custo de vida, poder aquisitivo, o custo de vida aumentou demais. Então esses 7% não são reajustes. Além de estar gastando mais no valor real do dinheiro, o brasileiro vai ganhar menos. E pior, se o salário mínimo já aumentou menos, agora, aquele cidadão que passou a vida toda, tipo eu, que graças a Deus não dependo só do salário de aposentadoria, ai amém, mas é aquele que depende só da aposentadoria, que está velho, está doente, e que a vida toda pagou sobre 10 salários, agora na prática está recebendo 4 salários e teve um reajuste menor que o salário mínimo, ou seja, nesse mal, daqui a uns anos, o cara que pagou sobre 10 salários estará ganhando igual aquele que pagou sobre 1 e muitos que nem pagaram estão ganhando o salário mínimo, até mesmo, aqueles que não produziram, não pagaram, não contribuíram, que tomaram posse de bens e de dinheiro daqueles que produziram durante a vida, hoje estão encarcerados e ganham salários, com aumentos acima, muito acima dos dados, ao salário referência do INSS, é outra coisa que eu não entendo, como salário referência do mínimo? Poxa, no Brasil nem o mínimo é mínimo? E agora, não sei, para confirmar, diz que quem vai aposentar, se pagou sobre 10 salários a vida toda, digamos que fosse aposentar com 7 mil reais, não sei bem o número, mas ao aposentar agora, de acordo com a nova lei, ele terá 40% de confisco, que irá para o governo, matematicamente falando, ele pagou sobre 10 salários e aposentará sobre 6, os outros 4 vão para o governo, isso, pelo que eu saiba, é mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, isso antigamente tinha nome, agora hoje eu já nem sei mais o nome que dão, e nós vivemos naquela inversão de valores, que vale o legal, mas o legal, é o que está autorizado pela lei legislada, por quem legisla e causa a PROC, independente que seja imoral, e aí? E aí eu peço desculpas por esse desabafo, em que aí nem ouçam como crítica, é só apenas um desabafo, em uma busca de esclarecimento, porque você como eu, tem filhos, tem netos, tem a sua própria vida para tocar, tem um futuro para pensar, então, me responda, eu estou preocupado, e você? Se confirmar tudo aquilo que agora eu comentei, está tranquilo, acreditando no futuro, acreditando que o país vai melhorar, ou na certeza que a coisa está ficando ruim? Bom, para concluir, tem um detalhe, governo nenhum suporta números negativos o ano todo, o governo vive de gráficos, então se a economia estiver desbrincando, eles terão que dar um jeito, poxa, mas que jeito? Se a máquina, se a engrenagem está inchada, consome praticamente tudo o que arrecata, se não tem dinheiro para investir, e se as empresas estatais estão produtivas? Simples, já aconteceu anos atrás, é o tal do extrativismo, o que é isso? O que é isso? É que nós temos uma Amazônia, então digamos que a Amazônia tem uma reserva incrível de um determinado metal, claro, os países ricos estão de olho nessa riqueza, o que o governo faz? O governo autoriza que essas empresas retirem o metal, e se a tonelada desse metal vale mil, ele vende por duzentos, mas dentro da quantidade, esses duzentos vendem como exportação, então é um número incrível, aí o país fecha o ano com a economia positiva, mas vem a pergunta, se a gente esgotar as nossas reservas, quando elas não existirem mais, o país viverá como? Ah, mas a Amazônia é um patrimônio do mundo, não só de um país, por quê? Pelo que eu saiba, o território chinês pertence à China, o território americano pertence aos Estados Unidos, por que que o território brasileiro tem que pertencer a todos? Porque, poxa, as riquezas que nós temos aqui tem também nos outros países, por que que eles não extraem o que tem lá? O exemplo, o tal do pré-sal, lembram daquela coisa pré-sal? Que chamavam de maravilha, mas maravilha como? Eu não entendo distração de petróleo, mas, poxa, eu sei que quanto mais fundo para o pré-sal, é aquele petróleo que está lá no fundo, quanto mais fundo estiver, mais onerosa será a extração, o custo de extração será maior. Poxa, um barril que a gente gasta mais para extrair, ele terá uma margem lucro menor, porque o preço de venda do barril é tabelado no mundo. Então, em outras palavras, a gente está te dando o nosso petróleo sem ter lucro, ou ter um lucro pequeno. E pior, andando na contramão do mundo, que agora está trabalhando para a energia limpa. Ou seja, a cada ano, o preço do petróleo do barril estará menor, porque pouca gente vai querer. Já não é aquela guerra insana para ter o petróleo, os carros elétricos estão aí para provar. Mas só, o petróleo será sempre útil, com uma série de funções que só ele pode exercer. Mas nós estamos acabando, estaríamos, se continuássemos naquele ritmo frenético, acabando com as nossas reservas. Agora você acha que na costa americana, na costa chinesa, na costa do Raio que o parta, não tem pré-sal? Claro que tem. Mas a reserva dele está guardada. As nossas serão dadas de presente para criar uma imagem manipulada de uma economia em crescimento. Esse ativismo puro. E sem falar daqueles produtos que passam desapercebidos. Ah, uma Michelin, uma Goodyear, uma Continental. São indústrias que produzem pneu, mas pneu precisa borracha. A borracha é latex. Onde tem o latex? Na Amazônia. Ah, e o perfume francês? Nossa, perfume suíço. Aquelas grifes. De onde vem a essência? De árvores. As árvores estão aonde? Na Amazônia. E a gente sabe de ONGs que estão lá para catequizar os índios, que estão com umas funções meio suspeitas. E sabe também que a Guiana francesa, a Guiana francesa, a dona França, que tanto criticava governos anteriores e agora está de mãos dadas com o nosso atual governo. Quem não conhece, vai no Oiapoque, é uma região lindíssima, isolada, mas lindíssima. Ela tem uma ponte internacional que liga o Oiapoque com o território da Guiana francesa. Ou seja, e do Brasil, a França existe sim, uma fronteira entre Brasil e França. E lá, para quem não sabe, a população da Guiana, recebem eu, fala francês, o brasileiro que entrar lá tem dificuldades, mas lá tem um porto maravilhoso que sai por rios e logo está no oceano. E lá estão saindo toneladas e toneladas de matéria-prima e a Bélgica que comercializa pétreas preciosas e semi-preciosas. Ela está recebendo de braços abertos esses navios. Poxa, mas isso não é contrabando? Não, não é contrabando. Que oficialmente entra como exportação. Ou seja, produtos nossos vendidos a um preço mínimo, extrativismo a toda, para criar gráficos maravilhosos. Só que daqui a alguns anos a conta vai chegar. Então é isso. Eu estou triste. Eu estou triste, eu estou preocupado. Então, por favor, tirem essa angústia do peito desse velho aqui e digam que tudo que eu falei é mentira, mas não simplesmente ah, é tudo mentira, é tudo fake, ah, que esse velho é cagadão. Não estou aqui para brigar com ninguém. Digam que não é verdade e mostrem-me a verdade. Mostrem-me a realidade dos fatos. O escritivismo não está acontecendo, que a dívida não está crescendo, que o Brasil está cada vez mais produtivo, e que nós realmente teremos um futuro. Futuro de um povo independente que trabalha, que estuda, que produz e que paga seus impostos felizes. Porque o dinheiro que vai traz retornos maravilhosos na segurança, na educação, na saúde. Porque se nada disso for verdade, então não me venha com mantras partidárias. Não, por favor, não. Não me venha com aqueles discursos, com aquelas narrativas. Não me venha desviando o foco, criticando governos anteriores só para eu criticar. Não. mostre fatos. Ou então, se eu não tiver esses fatos, se estiver enxergando a mesma realidade que eu, então, muna-se a mim. Pelo menos assim, eu sei que não irei sofrer sozinho. que não irei sofrer. Música A CIDADE NO BRASIL